Começamos a ministrar e nós entrávamos em igreja e na maioria delas endemoniava muitas pessoas, mas muitas pessoas. Hoje, eu acho que eu posso até entrar já nessa situação, depois nós falamos, depois contamos histórias, mas eu vou entrar numa área que é uma percepção que nós estamos tendo há alguns anos, de alguns anos pra cá. Acabou o endemoniamento nas igrejas, na maioria delas não tem mais, muito difícil. Raramente tá acontecendo, antigamente eram muitas pessoas, na maioria das igrejas muitas pessoas. Isso você vê no Brasil? No Brasil, também fora, também fora. Nós já fomos pra alguns países e as coisas são iguais em todos os lugares. Mas esse último ano aqui, tá esse último ano. Não tem, não tem mais endemoniamento, não tem. Raramente um caso ou outro. Pegamos alguns casos agora. Agora. Esse é raro. É raro. Não é como era. Mas por quê? É. Por que que acabou? Os demônios mudaram a estratégia. Caramba. É muito sério, porque ele sabe que você tem direito, você tem, em nome de Jesus, autoridade de expulsar, ele vai ter de sair. Acaba o showzinho dele. Então, eles não têm mais endemoniamento. Manifesto. Porque a estratégia mudou. Porque ele sabe que ele vai ser mandado embora e vai ter de sair. Então, mas continua da mesma forma. Por isso que a igreja está passando, a igreja de uma forma geral, está passando pelo que está passando. Está muito difícil hoje lidar com as pessoas. As pessoas estão... Tem sido uma coisa mais externa, então, do que interna. Escondido, né? Escondido. Tudo escondido.